Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Pessoal, eu sou o Gui Lima, multi-instrumentista, produtor musical e engenheiro de áudio e gravação, proprietário aqui do Home Studio Live Pro Audio, tá certo? Vou deixar três recados rápidos pra vocês antes de entrar no assunto do vídeo. Olha só, Nectar 3 Plus, o nosso curso online, já está disponível, tá bom? O Nectar 3 Plus, desenvolvido pela Isotope, ele é um software dedicado a afinação e tratamento de vocais, tá bom? Galera, é uma maravilha esse software, tá? Ele utiliza também bastante da inteligência artificial, mas claro, ele deixa você decidir também, tá certo? Então, seguinte, link eu vou deixar aí na descrição pra vocês acessarem o nosso curso. Pra quem é membro do canal, já está disponível todas as 16 aulas e as aulas adicionais que eu estou adicionando, está tudo disponível pra vocês, os arquivos pra download também, pra quem é membro, tá? Pra quem é membro também, disponível já o nosso curso também, esse é o segundo recado, de Ampeg, tá certo? Então, já estou subindo o curso de Ampeg também, Ampeg SVT Suite. É um plugin de Ampeg desenvolvido pela própria Ampeg, tá certo? Dos meus próprios cabeçotes. Eles trazem ali três modelos e trazem vários modelos de caixa também. Galera, um material muito bacana. Os dois conteúdos, se você for analisar os dois conteúdos, somente os dois ali, ele já tem mais de seis horas, tá? De conteúdo pra vocês. É muita coisa, né? Terceiro e último recado é o seguinte, quer comprar plugins com desconto, site da plugins.com.br, pessoal, utiliza sempre o cupom GUILIMA, porque utilizando o cupom GUILIMA, você tem desconto lá no site, tá bom? Sem contar que parcela é até duas vezes no seu cartão. Fechado isso aí, vamos lá, ó. Vocês estão vendo ali um plugin aqui, tá certo? Então, esse aqui é um Channel Strip, tá certo? Nessa tela. Na outra tela, vocês estão vendo três plugins. Só que o seguinte, esses três plugins que vocês estão vendo ali na outra tela, que é um pré, um compressor e um EQ, eles são exatamente os mesmos que estão dentro do Channel Strip. Então, nesse vídeo, olha só, vou dar uma dica muito legal, muito bacana pra vocês. Imagine que, poxa, peraí. Em vez de eu ter três plugins processando na minha DAW, eu posso ter um apenas, tá? Pra fazer determinada função. No caso, nós vamos utilizar o exemplo num contrabaixo, tá? Então, é o seguinte, poxa, eu vou configurar o pré ali, e eu vou configurar o compressor e vou configurar o equalizador ali. Poxa, eu tenho três plugins processando. Poxa, eu posso usar o Channel Strip, que estão idênticos ali, todos os botões, as mesmas coisas, são idênticos, estão tudo ali, tá? Com apenas um plugin. Então, eu fiz esse teste, pessoal. Então, eu utilizei, eu timbrei, tá? Procurei dar uma timbrada um pouco a mais num timbre de contrabaixo, usando os três ao mesmo tempo, e depois pegando as mesmas configurações dos três e colocando apenas no Channel Strip. Vocês vão ver que o resultado foi muito legal, muito bacana. E, claro, pra dar aquele molho especial, o que eu fiz também? Eu inseri, dentro do contexto aí, o Amplitube, tá? O Amplitube, um cabeçote da Ampeg, tá certo? Pra quê? Pra dar aquele molho bacana, aquela som de característica de Ampeg no nosso som também. Então, tá muito bacana o vídeo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, bora pro computador pra conferir esse resultado do que nós conseguimos aqui, então. Bom, pessoal, vamos lá, então. O que nós temos aqui na sequência, né? Nós temos exatamente, ó, o nosso 6X500, nosso 7X500 e o nosso Pax500. Bom, aqui eu tenho um preamp, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um compressor, depois do compressor eu tenho um equalizador, tá bom? Bom, é... Seguinte, né? Vamos fazer o seguinte, pra nós ouvirmos aqui, ó, vamos ouvir primeiro o contexto da música, ó. Vamos ouvir um trechinho da música aqui, ó. Vamos ouvir esse trecho da música aqui, só que nesse trecho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tocar a música, basicamente, o que vai ter de plugin nela? Nada, tá? Todos os plugins estão desligados aqui, tá certo? Então, vai ter só o som do contrabaixo puro mesmo, tá bom? Então, vamos ouvir, ó. Bom, vamos lá, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar, então, aqui, ó, os três plugins aqui, tá? Esses três aqui, e vamos ouvir como se comporta esse contrabaixo. E vamos ouvir como se comporta esse contrabaixo. Vocês viram que eu desliguei tudo ali, liguei novamente, né? Então, os três plugins aqui, traz uma presença, traz uma vida bacana ao contrabaixo. Só que vamos fazer o seguinte, né? Vamos desligar esses três aqui, tá certo? Vou desligar os três aqui. Vou trazer em cena, então, o nosso Channel X, tá? Bom, então, como eu falei pra vocês, ó, exatamente no Channel X aqui, ó, eu coloquei na mesma sequência, do mesmo jeito. Olha só, gente, eu procurei copiar cada botão, cada parâmetro aqui igualzinho, tá? Do mesmo jeito que eu fiz lá, eu fiz aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos tocar aqui, então, de novo, o som sem nenhum plugin, tá? Vamos tocar aqui, ó. Vamos ligar ele aqui, então, ó. Vamos ligar ele aqui, ó. Vamos lá? Vamos ouvir agora. Vamos lá. Uma coisa legal, uma coisa bacana, que dá pra gente colocar dentro desse contexto aqui, pra mim, soou basicamente igual, tá, pessoal? Pra mim, soou praticamente igual. O que dá pra mim nós fazermos dentro desse contexto, é, por exemplo, então, antes, seja só dele aqui sozinho, ou antes dos três sozinhos, dá pra mim incluir uma coisa aqui, por exemplo, eu posso incluir... Bom, está aqui o Amplitube, né? Então, eu vou incluir o Amplitube aqui. O que eu vou fazer no Amplitube aqui? Eu vou escolher esse... esse cabeçote aqui de Ampeg, tá bom? E vou colocar esse Amplitube antes de... seja antes dos três ou antes dele sozinho, tá? Então, antes dele sozinho aqui, ó. Então, vamos pegar o seguinte. Vamos colocar o som do contrabaixo puro com o Amplitube, ó. Bom, Amplitube já deu mais uma possibilidade, só que, por exemplo, o Slap eu não gostei, por exemplo, a gente teria que acertar esse lance do Slap. Então, como que eu fiz, então, essa amostra pra vocês de acertar o lance do Slap? Estou utilizando o Amplitube. Vou utilizar agora aqui, então, o Amplitube junto com o Channel Strip. Amplitube. Música Uma coisa que eu poderia fazer aqui por exemplo Também ó, é mudar o tipo De cabeçote que eu estou utilizando no Amplitube Tá, vamos utilizar, mudar o modelo aqui ó Música 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 Já não gostei tanto desse estilo aqui Vamos testar esse aqui ó Vamos supor que tenhamos gostado desse aqui Falar, pô Gui, o nosso slap aqui Ele está clipando ali Vou colocar ele pra ficar repetindo aqui Vamos então pegar o Channel X aqui Música Pronto Resolvemos aqui Na compressão, tá Música 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 Fala pessoal, e aí Que que você achou do conteúdo, gostou do conteúdo, olha só Dá uma maratonada Dá uma maratonada no canal Porque tem muito vídeo bacana Tem muito vídeo legal que você com certeza vai aproveitar Tá certo? Quero deixar um recado pra vocês rapidão Sobre esse plugin Esses plugins aqui ó Tá? Seguinte, se você tem os três plugins aí da Plugin Alliance Eu vou deixar no card aí em cima Tá? Um vídeo onde eu ensino você a obter o Channel Strip de graça É isso mesmo pessoal Você vai pegar e mandar um e-mail pra Plugin Alliance Dizendo que tem os três Eles vão te mandar um e-mail de volta Dando este daí Gratuitamente pra vocês Tá certo? É verdade pessoal Beleza? Então Essa é uma dica também Então é o seguinte pessoal Maratona o canal Tá certo? Não é inscrito no canal Se inscreva no canal Pra não perder dicas e novidades Como essa daqui E eu deixo um grande abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Até mais